Olá galera, bora para mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai trocar a lâmpada do velocímetro. A lâmpada do meu velocímetro agora, ela está funcionando, mas ela não estava. Eu vou mostrar o porquê que ela não estava. Aqui eu liguei a lanterna, não vai dar para ver bem. Acabei de ligar aqui, dá para ver ali a luzinha, muito pouca, bem fraquinha. Por quê? Porque essa é uma lâmpada T5, incandescente. Eu vou desligar aqui, e o que acontece? Alguém trocou essa lâmpada para uma lâmpada T5 mais forte, só que não deu o trabalho de prestar atenção, que o soquete é de borracha, o soquete derreteu. Eu vou abrir ali, vou mostrar para vocês como é que abre, como é que a gente faz a substituição da lâmpada, e eu vou trocar o soquete e vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Vamos lá. Aí, para começar, vamos soltar aqui o farol. O meu farol não é um farol original de virágua, então provavelmente o de vocês é ligeiramente diferente, mas o processo deve ser mais ou menos o mesmo. Vou soltar os parafusos aqui dos dois lados. Aí aqui, quando eu soltar aqui o farol, ele tem uma abinha aqui, então você não pode puxar a parte de cima, você tem que puxar para baixo. Aí aqui eu posso deixar o farol pendurado, não tem problema, não tem muito problema, isso não é tão pesado. Apesar de que eu não gosto de deixar as coisas penduradas pelos fios, é porque se eu soltar o fio do farol aqui, eu vou ter que soltar o fio do farolete, que é bem mais fino. Eu vou deixar ele meio que pendurado aqui, eu vou arrumar alguma coisa para botar aqui embaixo, e aí a gente continua. Beleza, galera? Arrumei uma caixinha bacana ali para apoiar ali o farol, para não precisar soltar muitos cabos. Aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai soltar aquele cabo ali, ó. Esse cabo aqui azul e preto, né, que tem um chicote que é azul, preto e branco, é o cabo da luz do velocímetro. É só isso. Então a gente vai ter que soltar ele aqui, porque a gente vai tirar o velocímetro do lugar, então a gente precisa... pronto. Soltei. Essa parte por aqui, que parece a do chicote, e essa aqui é que vai sair lá por trás, ó. A gente vai tirar ela por aqui, ó, para poder ter acesso ao velocímetro. Aí eu vou fazer essa remoção aqui com bastante cuidado, tirando o máximo de fios da frente que eu puder. E saio. Beleza? Aí o chicote está solto. Aí com esse cabo solto, a gente pode tirar o velocímetro do lugar. Então, galera, aqui na minha opinião vem a pior parte desse serviço. É soltar esses parafusos que prendem o velocímetro. Eu troquei o parafuso que estava aqui por esse aqui, né, mas eu não gostei, porque essa cabeça bolada é menorzinha do que a outra, e é até mais difícil de tirar. Mas a arruela de pressão eu acho bem importante, porque ele fica de cabeça para baixo aqui, né. Aí a maneira mais fácil que eu tenho de tirar isso aqui é com esse soquete e a catraca, né. E aí vamos ver se eu tenho espaço aqui para gerar essa catraca, porque eu acho que nem isso eu não tenho. Acho que aqui já dá para tirar com a mão. Agora esse lado é o lado fácil, porque o outro lado é muito pior, porque tem os cabos na frente. Ainda assim, para mim, o mais prático é tirar aqui por cima com a catraca. Mas não é um acesso fácil, não. É um parafuso horrível de tirar. Esse aqui é o pior de todos. Quando eu terminar eu mostro aí. No final das contas eu tive que tirar a catraca e usar só o bit e ir rodando com a mão, mas sair o outro lado também. Aí com isso o velocímetro está solto aqui, ó. Ele está literalmente solto do suporte. E o farol também está meio solto do suporte nesse momento. Aí aqui, ó, é só puxar ele para cima. Eu vou soltar o cabo do velocímetro aqui, se tudo der certo com a mão. Se eu apertei isso com a mão da última vez que eu botei, era para sair com a mão. E aí está aqui o velocímetro removido. E aí a gente vai abrir essa caixinha externa aqui para moscher no soquete da lâmpada. Então, galera, aqui com o velocímetro fora do lugar, ó, aqui atrás tem um parafusinho Philips. A gente vai tirar esse parafuso Philips daqui. É assim que eu pegar a chave que eu botei no chão. Aí a gente vai tirar esse parafusinho Philips daqui. Quando apertar de novo, muito leve a perda desse parafuso. Isso aqui é plástico com plástico. E aí é só puxar a carcassinha para fora, ó. Porque aqui é uma garantia que a gente vai tirar aqui, ó. Passar aqui por dentro. Show. Beleza. Aí aqui eu vou deixar a carcaça aqui fora, não é o problema. E aqui, ó, é o que a gente vai mexer no soquete da lâmpada. Então, galera, eu já tinha dado uma mexida aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa cola quente daqui. Tirar a cola quente é muito fácil depois que ela já está fria, né? Ou não tão fácil, dependendo da quantidade que você coloca. Pronto, saiu. Isso aqui eu usei para prender o soquete antigo no lugar. Por que? Vocês vão ver por que eu usei isso aqui. O soquete antigo, olha o que aconteceu com ele. O soquete antigo, ele está derretido. Está vendo aqui, ó? Ó. O soquete antigo, ele derreteu. Ó. Metade do soquete está para fora aqui, ó. Está vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar trocando esse soquete, se tudo der certo, por esse aqui. Né? E aproveitar e botar uma lâmpadazinha ou mais forte, que essa aqui é um pouco mais forte, ou uma lâmpada de LED. A gente vai fazer os testes aí. Eu não sei se esse tamanho do soquete, que é bem grande, se ele vai dar aqui, ó. Eu estou com medo dele, ó. Eu estou com medo dele bater no velocímetro lá dentro. Apesar de que eu olhando aqui, eu estou vendo uma chapa metálica. No primeiro teste, a lâmpada bateu lá no fundo, ó. Então, provavelmente, eu não vou poder usar essa lâmpada se eu usar esse soquete. O que eu quero, na verdade, é usar umas lâmpadas LED T10. Então, isso aqui é provisório, né? Então, provavelmente, eu vou botar uma lâmpada menorzinha. Eu tenho uma lâmpada de LED vermelha, talvez fique boa. A gente vai testar aqui, ó. E depois vai prender aqui com a cola quente. Do mesmo jeito que eu prendi o outro. Beleza? E aí, vamos trocar os fios aqui por um conectorzinho para botar aqui atrás. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Se o seu soquete estivesse inteiro, a substituição da lâmpada era simples, né? Era só você puxar a lâmpadazinha do soquete. Saiu. Aí, você tem aqui esse soquetezinho aqui, ó. Tá vendo? Tem esse soquetezinho aqui, ó. Com essas garrinhas metálicas. Aí, a única coisa que você precisar ser feita era você pegar uma lâmpada nova. Eu tenho uma aqui, vamos ver. Por exemplo, essa de LED aqui, né? Vamos dizer que eu quisesse trocar por um LED T5, do mesmo tamanho da original. Era só pegar aqui, ó. E pronto. Colocar no soquete. Só que esse soquete aqui não tá legal, né? Vocês podem ver que ele tá muito ruimzinho, né? Se fosse uma lâmpada normal, ó. Se fosse uma lâmpada igual ao original, era só colocar aqui. Botar de volta no lugar o soquete, que ele teria uma parte a mais aqui pra ficar preso aqui. Colocar no lugar e pronto. Não teria problema nenhum. Mas como o soquete tá derretido, né? Vamos tirar essa lâmpadazinha daqui e vamos trocar o soquete todo por esse aqui e a gente vê se vai usar uma lâmpada de LED menorzinha, que eu já vi que essa aqui bate no velocímetro. Acho que não vai rolar. Entendeu? Ou uma do tamanho original, que fica um pouco menorzinha aqui. Vamos ver. Aí aqui, o que eu vou fazer é, primeiro, tirar essa capa plástica aqui do soquete, né? Provavelmente eu vou cortar esses dois fios aqui. Vou tirar essa fita isolante aqui, que foi eu que coloquei, da última vez que eu abri. Por quê? Porque eu descobri que o importante dessa proteção aqui, ó, essa proteção aqui no final do cabo, o importante é ela vir o máximo pra cá possível, porque essa proteção, esse fio vai ficar pegando no farol, ali na carcaça do farol. Então, dentro do velocímetro, a gente não precisa tanto dessa proteção, mas lá perto do farol a gente precisa. Então, aqui o que eu vou fazer é puxar ela pra trás, ó. Eu vou puxar aqui pra trás, ó. Ela tá meio dura. Mas ela tá viva. Pronto. Aí aqui, ó, ela vai ficar aqui bem pra trás pra proteger a carcaça do velocímetro. E essa parte aqui eu boto uma fita isolante que ela vai ficar toda dentro do próprio velocímetro. Então, não teria problema. Aí aqui a gente vai fazer a remoção desse pedaço aqui e colocar o soquete novo. Então, vamos lá, galera. Um pouco de coragem aqui. Bora cortar aqui os terminais, né? Vou tirar aqui a borracha. Esse terminal já era. Aí a ideia aqui é, nesses dois fios, abrir... Vamos desencapar eles aqui. Alguém quer um sorvete? Alguém quer um sorvete? Então, galera, vamos lá. Aqui já tem os dois fios, né, descascados, né? Aí o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esses terminaizinhos aqui, ó, que eles encaixam. Eles já são pré-isolados e eles encaixam no nosso soquete novo. Que deveria estar aqui em cima. Mas eu perdi ele. E aí, ó. Então, galera, aqui com os fios já desencapados, né? Eu vou pegar aqui, já... Botei um ledzinho aqui só pra testar. Aí eu vou pegar esse terminalzinho aqui, ó, que ele já é pré-isolado e vamos fazer a prensagem dele no fio. E aí vamos encaixar ele aqui e aí ver se fica tudo legal. Beleza? Aí eu vou pegar aqui, ó, o pedaço que eu já desencapei. Eu acho que seria até legal dobrar esse fio porque ele é meio fino. Mas bora ver se vai ficar bom assim. Aí eu enfio ele aqui até o final, né? Eu acho que a posição que ele vai ficar aqui é mais ou menos essa, né? Aí eu vou pegar aqui a parte de crimpagem, que eu uso muito pouco, até desligar-se de passagem. E eu vou apertar aqui e vamos ver como é que vai ficar. É muito fino, soltou. Aqui, eu limpei ele. Mas ele soltou. Realmente é melhor ter dobrado ele aqui dentro. É até mais para ver se ele vai ficar. E o pior é que eu não tenho muitos conectores desses aqui. Se isso aqui não der certo, eu estou meio que lascado. é, não rolou. O meu conector é muito grande, o fio é muito fino. Vou pensar no que eu vou fazer aqui. Então, galera, como o prensal pré-isolado não deu muito certo, o que eu fiz? Eu cortei, né? Eu cortei o isolamento, né? Estou com os dois terminais aqui e eu vou crimpar eles sem o isolamento, porque esses fios são muito finos. E eu não estou querendo desencapar mais para dobrar eles e prensar com eles dobrados, porque a minha ideia é que isso seja temporário, né? Eu quero colocar um soquete T10, para botar aqueles LEDs grandes. E aí eu prefiro não... E eu acho que vai ficar bacana, né? Está aqui o terminalzinho, né? Bora ver como é que fica o outro lado. Esse lado foi mais fácil. Isso aqui não vai sair de jeito nenhum. Beleza? Agora eu só vou... Eu isolo isso aqui com uma fita isolante, né? Está aqui os dois terminais. Aí agora o que a gente já pode fazer? A gente vai poder pegar o nosso terminalzinho aqui, né? E, ó... Só encaixar aqui até o final, né? Eu não vou empurrar, porque ainda vou passar a fita isolante aqui. Mas a ideia é aqui, ó, que... A gente encaixa aqui os... Vou até botar com... Para fora. Aí. Aí, galera. Aí a ideia é isso aqui, ó. Aí está bem encaixadinho aqui. Vou isolar com fita isolante. Tenho que testar para ver se o LED vai acender, senão vou ter que inverter esses polos, né? E aí é finalizar com a cola quente. É só isso. Aí eu vou colocar isso aqui no lugar e a gente vai ver como é que vai ficar. Talvez eu deixe esse LED vermelho mesmo, porque como esse soquete está muito fundo, ele está muito próximo do velocímetro, é bom que o LED não esquenta, né? Apesar de ser um bom soquete, eu gostaria muito de botar aquela lâmpada incandescente grande, mas assim eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver? Agora o teste com o LED vermelho T5. Agora o teste com o T10 de 8 LEDs. Vocês vão ver a diferença. Então, galera, está aí as opções de LED, né? Que eu dei uma testada. E lâmpadas, né? A incandescente de 2W fica ok. Tanto é que é a que eu vou deixar aqui, né? Já está até aqui uma incandescente de 2W. Por quê? Porque o soquete vai até o final. A iluminação no painel é boa. E eu só vou botar cola quente aqui só para segurar o soquete no lugar. Ficou perfeitinho o encaixe. Essa incandescente aqui fica ótima. Só que, primeiro, que ela vai esquentar muito. E, segundo, que ela bate no fundo do velocímetro. E o soquete fica para fora. Ele não fica assim bem encaixadinho. O LED vermelho, vocês vão ver no vídeo, ficou bem fraco. O LED branco, vocês não vão ver no vídeo, porque eu não consegui gravar. Mas ele também é bem fraquinho. Ele só é um pouco melhor porque, pelo formato do LED, a luz espalha mais. Só que o que eu descobri é que o LED tem que ficar um pouco para fora no soquete para iluminar bem. Ele tem que ficar aqui assim. Se ele ficar aqui assim, ele vai iluminar pouco, porque não vai rebater bem lá. Não sei se tem algum espelho, alguma coisa parecida. Aí tem esse LED de 4W aqui que eu testei. T10 de 4W ficou ok. Mas se fosse esse LED T10 de 4W, eu acho que seria legal colocar 2W, porque tem mais um espaço no velocímetro. Aqui atrás, ali é um segundo soquete para lâmpada, só que não é aberto. Mas a gente poderia furar com a micro-rede, fica ali, né? E colocar mais um soquete. Colocar mais um LED. Talvez dois desses ficaria perfeito. Ou até duas incandescentes normais, já ia ficar muito bom. Se eu achasse mais um soquete desse, poderia botar embaixo, mas um incandescente ia ficar perfeito. Ia ficar ok, né? Agora, esse cara aqui, vocês vão ver no vídeo, ele ficou muito bom. Muito bom. Só um desses já ficou muito bom. Então, se eu arranjar um soquete T10 e colocar aqui em cima, esse aqui já é o melhor candidato. Se alguém for fazer aí essa alteração, recomendo usar o mais simples, né? Para não furar nada. Seria um T10 de 8 LEDs. Chato, né? Sem ser esses LEDs, que eles são um pouco mais altos, porque ele não entra no buraco lá do... Eu vou até tentar pegar um aqui. Esses LEDs aqui, olha, eles não entram no soquete, né? Ó. Só se a gente desgastasse um pouco mais ali a entrada do soquete. Esse aqui não. Esse aqui ele entra quase perfeito ali, e fica preso até. Se eu quisesse, eu poderia simplesmente soldar os fios aqui no LED e botar cola quente aqui em volta e ele ia ficar perfeito aí. É a solução mais simples para quem quer fazer essa alteração sem comprar soquete, sem... Só teria que pegar os fios e soldar aqui no LED. Só isso. Soldar os fios do Scott no LED, sem soquete. Eu gosto de fazer as coisas mais bonitinhas, apesar disso aqui não está muito bonito, mas está beleza, vai ficar ok. Eu posso trocar a lâmpada na hora que eu quiser, sem ficar me preocupando em soldar e de soldar, né? Está aqui. Vai ficar legal. Já testei botar a capa do velocímetro, não bate. Depois é só arrumar os fios aqui dentro, passar uma fita isolante e fechar tudo. E é como vai ficar. Beleza? Eu vou até ligar aqui para vocês verem. Olha, está lá, está ligado. É porque assim, a iluminação aqui, olha, beleza? O incandescente de 2 watts, ele funciona bem, ok. De noite vai ser muito bom. Para de dia não dá tanta diferença, não, mas para de noite vai funcionar bem. Ele é um pouco mais forte que o LED vermelho, né? E obviamente muito mais fraco que o T10. E aí vocês vão ver no vídeo aí quando eu botar, beleza? Então, galera, aí agora aqui o que eu vou fazer é fechar e colocar de volta no lugar. Beleza? Vamos lá. Então, galera, quando eu fechar, eu sem querer não gravei eu fechando. Tomar muito cuidado não ficar pegando aqui o fio, não está pegando aqui no fundo. Ficou bem isolado. Eu só quero estar aqui tranquilinho no lugar. Botar essa capa na posição, o fio, ele tem que sair por esse espaçozinho quadrado aqui do lado. Um espaçozinho quadrado já reservado para o fio, né? Quando eu for montar aqui o cabo do velocímetro, eu vou botar mais uma gotinha de graxa aqui dentro. E muito importante, isso aqui é plástico. Então, quando eu for apertar este parafuso, vocês podem ver, eu botei uma arruelinha ali. Por quê? Porque o parafuso é muito menor do que o plástico. Então, com essa arruela aqui, ele vai distribuir melhor a força do aperto. E na hora de apertar, foram dois dedos na chave. Dois dedos. E aí, aqui, é plástico. Se eu apertar mais, vai espanar. Está apertado, não vai cair. A única função desse parafuso é segurar o copo no lugar. Já está bem preso, não precisa mais do que isso. Espanou, quebrou esse suporte aqui, adeus. E aí, agora, o que eu vou fazer é ligar de volta o velocímetro no lugar no soquete, ver se está acendendo pela última vez e montar. Então, galera, para a remontagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o fio do velocímetro pelo lado, pelo lado do suporte. O fio do velocímetro, o fio da elétrica passa pelo lado esquerdo. O fio do, o cabo do velocímetro passa pelo meio do suporte. Cuidado com essa rosquinha aqui de aperto que ela tende a descer lá para baixo depois fica ruim de pegar. Então, eu vou aproveitar aqui que não tem o farol no lugar para enroscar o cabo do velocímetro. Eu vou até botar mais uma gotinha de graxa aqui antes disso. Deixa eu ir lá pegar a graxa. Então, galera, já botei um pouco de graxa aqui que quando eu botar o cabo aqui ele vai para dentro. Então, como eu estava falando, o cabo do velocímetro pelo meio do suporte do farol e o cabo de elétrica pelo lado esquerdo. Com o velocímetro meio bambu é mais fácil, tá, gente? O meu já... Como o suporte não é o original da moto, ele fica meio bambu, então facilita. E aqui, ó, eu vou rosquear com a mão o cabo do velocímetro. E vou apertar com a mão. Eu não costumo apertar o cabo de velocímetro com... E já fica bem apertado. Eu não costumo apertar com o alicate, não. Aí aqui o velocímetro vai e o suporte do farol vai... Como eu falei, isso aqui pelo lado esquerdo. Isso. Pronto, está na posição. Eu vou chegar mais perto para vocês verem em detalhe. Então, galera, aqui como eu comentei, a saída do cabo pelo lado esquerdo do suporte, né? Ali do lado esquerdo do suporte. O cabo do velocímetro está ali, ó, pelo meio. E aí aqui, ó, é o... O velocímetro e o cabo... E o farol vai por baixo do velocímetro, né? Ele fica por baixo do velocímetro. É muito difícil nem mostrar aqui. Eu vou agora botar os parafusos e apertar. E aí passar o cabo do chicote aqui e remontar o farol. Galera, eu já parafusei um lado e eu quero dizer que essa é a pior parte desse serviço. Eu estou aqui só com o bit, girando o bit com a mão para encaixar esse parafuso no lugar. E aí depois, na hora de dar o aperto final nele, também vai ser outro parto porque quase não tem espaço. O bit fica até meio travado aqui. E aí, agora eu vou pegar a chave normal para dar o aperto final aqui. É muito ruim mexer nesse parafuso, beleza, galera? É a pior parte do serviço é esse parafusinho aí. O outro lado é tranquilo porque não tem os cabos e é mais fácil o acesso. Agora, galera, que eu já passei aqui o cabo do velocímetro aqui para dentro, é só reconectar o conector do painel da luz do velocímetro. E agora vem uma parte chata também que é organizar esses fios todos aqui de maneira que o farol feche de novo. Porque só tem um jeito aqui que esse negócio feche aqui tem muito fio aqui dentro. Assim o fecho. Aqui, se eu estou apertando aqui, e ele volta para fora. Então não é aqui a posição dos fios. Eu tenho que botar isso aqui de uma maneira que quando eu apertar o... bom, galera, eu vou brigar um pouquinho ainda com esse farol, mas aí é só botar na posição e apertar os parafusos. Depois eu mostro no velocímetro. Então, galera, está aí o resultado final. Eu acabei colocando o... a loja na zinha mesmo de 5 watts. Isso resolve o meu problema por enquanto, mas eu quero muito colocar aquela T10 de 8 LEDs. E é isso aí. não é um serviço difícil, o chato mesmo é soltar os dois parafusos do velocímetro, mas eu vou dizer o que eu acho que acontece na minha moto. Esse lado é fácil porque esse aqui está bem para frente e esse lado aqui está para trás, só que eu acho que talvez esteja amassado por causa de alguma queda e é por isso que está me atrapalhando. Se isso aqui estivesse aqui assim, igual a esse retinho, não teria problema soltar esse parafuso. Aí eu vou até ver se é isso mesmo para talvez trazer isso aqui para frente e aí vai facilitar a minha vida na hora de colocar e tirar. beleza? Mas é isso aí, vivendo e aprendendo. Tranquilo? Aí aqui está tudo ajeitado, o velocímetro está preso, não tem mais o que mexer, já testei todas as luzes da moto e é isso aí. Aí vocês ficaram aí com o vídeo de como fazer a substituição da lâmpada do velocímetro e aí se alguém quiser fazer uma adaptação por LED, o ideal é comprar um soquete T10 e colocar ali ou um soquete T5 que arruma um LED mais forte, mas os LEDs T5 são bem fraquinhos. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.